E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você formatar, fazer um hard reset aqui no seu iPhone, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Bom, para fazer isso, basta você vir aqui em ajustes no seu iPhone, você vem aqui no app de ajustes, certo? E a primeira coisa que eu acusei você fazer pessoal, é você vir aqui onde tem iniciar sua conta, você vai dar um clique e lá embaixo você desce, vai ter assim lá embaixo, finalizar a conta. Aí você pega e clica em finalizar a conta, coloca a sua senha e remova a sua conta do seu aparelho. Feito isso, removi a sua conta da Apple, ficando aqui igual mesmo com a conta sem conta, agora vamos lá. Você vai descer aqui, vai clicar em geral, ok? Vem em geral e nessa tela você desce até o final e vai clicar aqui, transferir ou redefinir o iPhone. Você clica nessa opção, vai clicar aqui embaixo e apagar conteúdos e ajustes que apaga tudo o seu iPhone, certo pessoal? Então salva as suas coisas aí antes de fazer esse procedimento. Vai clicar em apagar conteúdo e ajustes, clicou, vamos clicar agora em continuar. E aqui ele pede a nossa senha, eu vou colocar aqui a minha senha que é 1212, você coloca a sua senha e aí ele tem a opção apagar iPhone. É só você clicar em apagar iPhone, ele começa todo o processo de apagando tudo o seu iPhone, ele vai aqui reiniciar, vai fazer todo o processo de apagar, já começou e está apagando aqui todos os arquivos e redefinindo todas as configurações do meu iPhone. Eu vou aguardar ele fazer esse procedimento, demora um pouquinho, vamos aguardar ele apagar todos os arquivos e tudo do meu iPhone. Pessoal, ele já iniciou aqui e 100% formatado, vou aqui desbloquear ele, português e Brasil. Fazer aqui as configurações iniciais, só para iniciar o nosso iPhone, certo pessoal? Vou só colocar aqui todas as configurações, igual você fez aqui, masculino, vamos lá. Aqui, deixar o padrão, continuar, clicar aqui embaixo, conectar uma rede Wi-Fi, eu vou conectar aqui minha rede Wi-Fi. Clicar em conectar. E aqui pessoal, vai fazendo passo a passo, vai pedindo aqui para você fazer todas as configurações iniciais do seu iPhone. Ativando aqui o seu iPhone, pode levar alguns minutos. Na próxima tela, clica em continuar. Aqui, pode clicar aqui embaixo, quer dizer, configurar para mim, pode clicar. Face ID não vou colocar agora, mas você pode colocar caso você queira, eu vou configurar mais tarde. Aqui o código, eu vou iniciar sem código, vou colocar aqui não usar código, mas você pode colocar aí e criar uma senha, não usar. Isso aqui pessoal, estou só, não transferi nada. Isso aqui eu estou só pulando para me iniciar logo, certo? Mas você coloca sua senha, seus códigos e tudo mais. Aqui também você coloca sua conta da ID Apple. No meu caso, eu vou iniciar sem conta, vou clicar aqui, esquecer a senha ou não ter uma conta ID Apple. Configurar depois. Não usar. Aqui é só para iniciar mesmo pessoal, aceitar e continuar. Agora não, desativar, ok? Ah não, pode ter que ir ativar aquela ali pessoal. Configurar depois. É aqui em continuar. Não compartilhar. Voltar no modo escuro. Continuar. E bem-vindo. Pronto, ele já iniciou e 100% formatado. Então basicamente é o procedimento de formatar o seu iPhone aqui 100%. É isso, tchau tchau. Está aí de 100% formatado. Está aí de 100% formatado. E aí Obrigado.